Os cristãos, assim como os adeptos de múltiplas correntes religiosas que existem no planeta, não duvidam do poder das orações. Para os incrédulos, esta é uma concepção atrasada, indigna das equações modernas e avanços científicos. Mas é justamente a ciência e as pesquisas que durante muito tempo foram usadas para desmerecer os que acreditam na eficiência das orações, é que agora confirma o poder da invocação divina. O prestigiado professor e neurocientista João Paulo Gugel, que atua na Inglaterra como especialista em inteligência emocional, realizou investigações criteriosas, mostrando quantas orações contribuem para diminuir o estresse, mudar positivamente a química do corpo e produzir uma onda de equilíbrio em momentos de tristeza coletiva ou pessoal. Ouro no olho, nem precisava, não é? Basta um mínimo de fé para acreditar nas palavras de Jesus. Onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, ali estarei.